Galerinha, começamos o dia bem aqui, o pessoal da UBSOT veio visitar a gente com todo amor, com todo carinho, a gente recebeu eles muito bem, né, né, Afri? Muito bem, gente, lógico, né, tem que ter a nossa boas-vindas. Agora, seu novo apresentador? Seu novo apresentador, porque eu ia correr um problema com outro apresentador, gente, e foi isso. Gostou? É, mas fácil, pode. Então, o que você já passou hoje? Fala aí, vai. Faça as coisas. É bem pago pra isso? Não. Com a algema aqui, já levei tiro de Airsoft, já tentaram me dar choque dezenas de vezes, tentaram me matar, inclusive, nessa banheira. Ovo, ovo podre, você é o delito, não é não, você é o delito. Ele gostou, ele gostou, acho que ele vai andar com uma dessas, ó. Tentativa de assassinato, Katana, Katana, mas... O outro ali tá com o microfone na mão, falando. Se você quer conhecer a casa da galera, não venha, vem, fica aí, é mais seguro na sua casa. Joga a Minecraft aí do computador do seu pai, do Severo, que é mais seguro. Tá, agora pode ir aí. Posso ir, bora? Pode ir, bora, pode ir, bora. Não, eu vou expulsar ele, paguei o choque, vai. Eu vou expulsar ele. Mas peraí, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele achou que ia ter um jantar, Edu, o Almano, acho que ainda vai. Não, pode coisa ali, vai ali, senão pode ligar ali, a torneira. Obrigado pelo menos essa dignidade de poder tomar um banho. Ah, deixa ele ali tomar um banho, com roupa. É a outra, é a outra que é gelada. É a outra que é quente. Pobre é pobre, tem chuteiro elétrico. É isso aí, é isso aí mesmo, é. Pobre é pobre, tá com chuteiro elétrico. Você tá filmando essa porra? Vai, bota lá. Ele tá filmando o que? Dá choque? Você tá chegando a dar choque? Você tá filmando a porra? Eu tô filmando só, é uma coisa normal, as pessoas tomarem banho. Aí, ó. Acabou. Pega. Ele tá assustado já. Acabou, acabou, a brincadeira já acabou. Acabou, a gente vai gravar nada com nós, Edu. Essa é a gelada. Desliga essa. Desliga a outra que é a gelada. Tá bom, f***. Para com isso. É isso, gente. A gente recebeu eles aqui e daqui a pouco a gente tem que almoçar porque é 3 horas da tarde já. Não agravou tal de acidente. Ficou bem maneiro. Depois vocês vão lá dar uma olhada. Galerinha, estou indo cortar o cabelo. Vou deixar a minha câmera aqui com a Lua Frebs. Porque ele vai fazer uma tag hoje de Halloween. Eu quero só ver que merda que ele tá tramando. Ele não quer falar. Então, beleza. Vocês vão ver primeiro que eu. Seguinte, galera. Estamos chegando aqui agora no supermercado. Chegamos. Eu preciso comprar, eu acho que aliás, vamos pegar a nossa câmera. Mas beleza. Eu preciso comprar 3 abóboras. Para que 3 abóboras? Vocês vão saber disso. Calma. Vamos lá. Pô, mas é só desse tamanho aqui que tem? Não. Não, eu preciso de maior. E agora? Edu, perdeu. Não tem aqui. Tem umas abóboras aqui, mas é muito mixurucas as abóboras aqui. Beleza. Então não vai comer. Seguinte, galera. Nesse supermercado aqui não tinha abóbora. Então a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque tipo assim, não tem aquelas abóboras murchinhas. A gente tem aquelas abóboras mesmo, vermelhas. Monstra. Velho, a Aruan pirou, mano. A gente saiu do mercado e a gente veio parar num negócio de fantasia, velho. O que a gente tá fazendo aqui, Aruan? Mano, vocês não tem noção. O Aruan tá tramando alguma coisa na cabeça dele que ninguém sabe o que ele tá tramando. Só tem uns negócios ali pra eu comprar. Uns negócios ali, ó. Ó aqueles negócios que tem lá. Aguardem. Vocês vão ver esse negócio. Não aguarde, esse negócio tá tão louco. Moleque ótimo, tá gravando aqui escondido no mercado que não pode gravar. Mike, o que a gente vai fazer hoje? Comer nugget da Mônica. Tudo isso? Nugget da Mônica. Nossa, o Mike. Oi. Tudo isso não? Ué, você falou pegar... Você não vai ficar com nós hoje hoje não? Na noite do pijama? Duardinho. É lógico, né? Duardinho, o que que você falou pra mim? Cinco de casa. Pega aí, Matheus. Isso, mano. Tudo isso? Mano, prepara o molho barbecue, Eduardinho. Você falou. Um, dois, três, quatro, cinco. Prepara o molho barbecue. Tudo na sua conta depois, morreu? Deve, seis. Du, fora esse aqui, Edu. Mostra. Edu, mostra aqui, ó. Os hamburgão, pá. Tá faltando uma coisa. Hoje é dia do churrasqueiro. Ô, vamos mexer na churrasqueira? Molho barbecue. Igual os gringos, Edu. Não vai acender churrasqueira, não vai ficar lá assim, ó. Não tem grelha. Compre aqui. Galerinha, a abóbora da do ano não deu pra comprar. A gente vai ter que comprar amanhã cedo. Então a tag dele não vai rolar. Agora só tá faltando batata palha e os apitreus. Lembra? Dieta. Eu sou o personal de vocês. Mano, eu estou comendo sorvete faz cinco dias. Moleque, ó. Chegamos aqui em casa. A gente vai fazer, então, hoje a noite das besteirinhas. Moleque, não é besteirinha assim, nem você tá pensando, não. Para de ser malecioso. Para de pensar em coisa ruim. A gente vai fazer uma noite onde só come coisa ruim. Nugget hambúrguer. Só. Que foi isso que a gente comprou, porque tá curto a grana. O que que foi? Ah, agora eu vou fazer o meu vídeo, né, pra amanhã, porque senão não vai ter vídeo. E depois eu volto aí pra fazer as guloseimas com vocês. Demorou? O que que tá acontecendo, Michael? Edu, o São Paulo com a Aronzinho e Torce, tá perdendo seis a um com o Santos. Vai lá, peixinho. Vai, Santos. Eu torço pro Santos. Eu não torcia, mas tô torcendo agora. Até o Edu torce. O que que tá acontecendo, Aron, com o São São Paulito? Peraí, eu quero... Sacada. Sacada famosa. É uma boca. A cabeça chegando na sala. Famosa. Sacada. O que 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 você vê, Aron? Vai ficar apetando aqui, filhão. Ferou, acertou na barriga. Ah, vai chorar, português. Mano, doeu pra caralho, sacanagem. Ah, vai chorar. Vou, vou chorar. Agora tá rindo por quê? Vou chorar, porque você tá me filmando. Aff, vai ter que começar a cozinhar, mas precisa de sua ajuda. Por quê? Por quê? Por que você precisa de minha ajuda? Eu tô com medo. Ah, legal, a pia. Bonita, né, gente? Ó, um modelo legal de torneira. Aff, vai lá. Vai pra onde? Seu lindo. Quer dizer? Qual é? Ah, pra lavar? É, isso mesmo. Eu não sei lavar prata. Ah, você aprende rapidinho, calma aí. Aprendeu lavar prata, esse novo. O que? Nada, já sei, tá brincando. Tá brincando. Ah, tá, 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 tá. Toma aqui. Você tá escolhendo por quê? Argentina, Argentina, Argentina. Aqui é do Argentina, mano, eu sou uma fã, velho. Fiquei no Ronaldo, é esse. É, desveste agora. Já que você é fã. O negócio, o atchof tá quase aqui terminando. Falta muito tempo? Não, tô fazendo um pouco, tô parado. Pô, a gente nem tem nuggets aqui, né? Tá com as botas tapadas, esse negócio aqui. Só que a gente esqueceu do ketchup. Porto, eu vou lá buscar agora. E o Spon amassou. Você já ouviu comprar nuggets pro condomínio inteiro? Aham. Por isso que eu vou dar pra eles, não pra você agora. Só de raiva. Não, sei que você ia, tipo, eu queria dar... Sabe quando o pessoal dá um presente pra um vizinho? Não sei. Pra poder fazer amizade? Não, não sei. Sei que você ia fazer isso. Não sei. Tá ficando sem graça? Que bom. Mas é isso, a gente tem que começar agora. Minha dúvida sempre foi. Nuggets é assado ou frito? Eu sempre comi frito. Mas aqui diz, ó. Coloque empanado... Nossa, caramba, tá com gelo aqui em cima da letra. Coloque os empanados seara em uma assadeira e deixe assar por oito minutos a cada... É de assar ou de fritar? Você escolhe, Eduardo. Tem duas opções, ó. Mas qual é a melhor? Só fazendo teste. Tá precisando de uma panela. Foi de sua perna? Não, foi de meu ombro. Tem que ligar isso. Não, aqui não. Deixa aqui embaixo não. Você não vai querer sair? Qual é a melhor? Eu não sei, velho. Frito tem um óleo. Eu não sei. Exatamente. Aí fica gorduroso. Aí gorduroso é amarelo. Não. Então vai passar embaixo. Faz dois. Você vai fazer? Não passa. Tá, cadê a frigideira? Ah, não tem frigideira. Você tem que lavar? Eu tô lavando. Lava ela agora, que eu preciso dela. Não, deixa sem barra. Deixa assim. Deixa normal. Não faz na frigideira. Faz numa panela grande. Frigideira vai espirar muito. Mano, quem disse? A panela do Nugget tá ali. Você não sabe o que é. Calma. Lava a frigideira que eu estou pedindo. Você é um empregado aqui de casa. Você tem que fazer essas coisas. Pede desculpa pro seu patrão. Desculpa aí a Ana Maria Braga. Opa, desculpa. Quê? Desculpa aí a Ana Maria Braga. Desculpa aí o bicho que não é focado. Quê? O bicho que não é focado. Eu sou um louro José. Não. Você não tem nada de loiro. Faz loiro, faz louro. Aí que tá. Louro. As pessoas que falam, abreviam louro e falam louro. O povo do Nordeste que não fala a letra inteira. Tá feio essa churidinha dele. Edu, pensa rápido. Você é louco? Que bichinha. Vamos lá então, galera. Um pouquinho de óleo. O melhor jeito de abrir o óleo. Ai, eu tenho que estar doendo. O pior jeito de abrir o óleo é quando você tem aparelho. Mano, mestre de obras aqui. Obras no fogão. O que vocês tão olhando aí? Mano, isso daqui é nugget, tá ligado? Coloca muito óleo. Eles ficam mergulhados. É, o povo. Nunca cozinhou na vida. Mano, eu coloquei o óleo inteiro. Mas é normal, Edu. Não, não, não. É, o óleo que é. O óleo que é. O óleo que morreu. Pô, tem um pouco de óleo, tem um pouco de nugget no seu óleo ali, mano. Ah, eu acho que não, porque eu não coloquei o nugget ainda. Vixe. Quê? Quantos galões de óleo? Ele colocou um inteiro. Ele colocou um inteiro. 3,80 litros. Mano, Arô, vem cá. Olha aquilo lá. Vocês vão chutar pastel? Eu acho que o nugget mergulha no óleo. Mano, eu tô falando sério. Não é assim não, véi. Não é assim não. Vai espirrar pra tudo quanto é lado. Arô, em quantas vezes você já foi pro fogão cozinhar alguma coisa que não é milhão de ouro? Quantas vezes você foi? Quantas vezes você já fez alguma coisa na sua vida? Além de ficar na sua casa, no seu quartinho, jogando joguinho. Isso conta como alguma coisa, tá? Isso conta como alguma coisa, tá? Você já pulou algum muro? Já. Para a louça, né? Para a louça, né? É, ó. Deixa, Arô, deixa, Arô. Ele sabe. É sério, vai dar ruim isso aí, véi. Não, tô falando sério, Edu, sim. Aí ele não lavou o cabo, você é uma burra, é mesmo é afim. Edu, mano, é o final da vida dele. Nós sabe, nós é 3, tá falando com isso. Mas eu já fiz. Eu e o Matheus, você tá na rua, Arô, antes, um bocado e sabe. Mas você nunca fritou um nugget sozinho, só vai cuidar pra você. Tá bom, deixa. Mano, eu fritei hoje, Edu. Você disse que tá na rua, mas não se assa nugget na rua, não. Se é assim, casa, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Cala a boca aí, cala a boca. É a cara de casa. Cara de condomínio. Enfim, deixa, deixa. É a cara de escravo. Cara que solta a pipa no condomínio. Edu, mas tipo, vamos fazer assim, então. Eu e o Arô, frita uma parte, aí você, o Arô, come essa parte aqui daí. Pode ser? Eu vou fritar, eu como, relaxa. Vai ficar, mano, a pressão é a esponja de óleo. Eu não tô zoando. Eu sei. Você já tá achando que eu tô zoando. Delícia. Delícia. Deixa, mano, deixa. Vamos lá. Só dá risada depois. Mano, mas eu já não sei o que eu tô... Edu, a frase que você fala pra mim, Edu. Eu vou dizer. Todo mundo sabe que o Eduardo Ardinho nunca... Eu quero ver que eu ia comer isso. Você não vai comer, então? Não, não. Não vai sobrar muito, não. Edu, eu vou comer, relaxa. Relaxa, Edu, a gente faz no Zaguinho, mano. A gente pega um aparelhinho ali, conta um pouco, faz. Que? Faz um pouco. Se tem muito ali, não era melhor tirar daquele? Sim. Sim, mas vocês estão falando que eu ia fritar ali mesmo. Você tem que comer uma esponja de óleo. Acredito na Argentina, não. Eu tô falando sério, não tô zoando não, filho. Tá, vai. Vai lá, molecada. Eu vou fritar. É a vez de vocês. Tá tudo pronto aqui, ó. Eu já fritei, mas eu não gosto. Quem me acompanha? Vai, Eruan. Mano, não precisa mexer, Eruan. Não vai no do Michael, não. Você só precisa fazer de um, não. Ó, o outro não sabe nem colocar. Tá jogando o bagulho dentro da frigideira. Mano, vai sair do ano em vocês. Eruan, mano, você é burro? Olha isso. Sai daí, sai. Ó a chapeira. Faz um lanchão aí, Edu. Bob Esponja. Vai, Bob Esponja. Eu quero te tratar, Edu. Edu, esqueça de amarelo, mano. Certinho, Bob Esponja. Nem tá preto seu hambúrguer, Bob Esponja. Mano, é hambúrguer. Agora eu vou fazer o meu primeiro lancho aqui. Pra sair uma coisa linda maravilhosa. Calma aí, eu já li. Mano, você sabe como tava nisso? Ó. Isso é pimenta, gente. Tá ficado. Tá pãozinho, então. Tomecote, tudo pronto. Os lanchos estão todos fritos ali. Ó o tanto, moleque. Meu hamburguinho tá aqui. Eu ia colocar salsicha, mas não vou não. Comer esse mesmo. Mas eu tô brincando com a câmera ali, ó. Viaja. Muito bom. Aí, deixa eu ver a gente vai comer. Ele tá tendo hoje, não. Moleque, cara, tamo ali, dormi já. Cinco horas da manhã. E eu tô aqui ainda. Tá indo. O Daniel vai dormir aqui, ó. Português também. Na minha câmera. Tô zoando. E aí, gente. Amanhã a gente vai tentar fazer o negócio da abóbora. Do Aruan. A gente vai ver se a gente consegue essa abóbora. Eu acho que não. Que hora que a gente tem que estar acordado? Seis horas da manhã. Uma hora. Eu duvido. Que hora que fecha o negócio? Ela fecha as nove da manhã se marcar. Não dá pra ir. Não dá. Ele não vai levantar. Ele vai abraçar a Aurora e falar assim, deixa pra amanhã. A Aurora sofre na mão do anômbio. Então, provavelmente, galera, a gente vai pro kart. Lá pro Kart Poder. É uma estradona de kart gigante. Você já foi lá? Já vim, mas eu não ganhei. Então, beleza. Eu não sei se vai andar. Vou olhar a situação do kart. Ele é bem resistente. Você não vai explodir comigo lá em cima? Se o caso for o caso, eu andei. Senão, fica só olhando mesmo. Não tem problema. É triste demais? É a realidade. Eu percinto alguém capotando. Ih, eu tô com medo. Mas beleza. Galera, eu tô indo embora aí. Então, quem gostou do vlog, deixa o like aí. Vamos chegar a 35 mil. 35 mil likes. Hoje. Demorou? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Uma boa tarde. E é demais, mano. Pega um dedão. Tchau.